Bom dia, sou Laura Mendionbelli, fisioterapeuta da Conecta Mais e estou aqui para mais um dia de dicas sobre o Pilates. Hoje vou falar um pouquinho sobre os exercícios no inverno. Estamos no auge do inverno e já estamos sentindo as ondas de frio, principalmente no período da manhã e da noite, o que indica que o inverno está chegando e que vai ser rigoroso. E ao contrário do verão, onde as pessoas ficam mais dispostas para praticar exercícios, no inverno as pessoas já ficam mais retraídas e só pensam em ficar em casa, embaixo das cobertas. Então, um outro fator que provoca a desistência das atividades no inverno é aquela expressão, que o frio dói. Você já ouviu falar que nos dias frios as pessoas sentem mais dor? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Então, por que sentimos mais dor no inverno? O que torna a dor maior nas temperaturas menores é a contração dos músculos e dos vasos sanguíneos. O nosso corpo, a intenção dele é a melhor. Ele quer levar mais sangue para o nosso tronco e vai aumentar a sensação de frio nas extremidades, que seriam os pés, as mãos e a cabeça. O outro elemento que contribui para o aumento de dor no inverno é a falta da atividade física, nos dias frios. Como trocar um dia inteiro embaixo da coberta por uma ida ao parque ou até mesmo para praticar o pilates? Porém, é um esforço que se faz necessário. Quanto menos você se movimentar, mais frio você vai sentir no seu corpo, pois vai diminuir a circulação de sangue. Sabe aquele parente que é quase um meteorologista? Quando começa a sentir dores, uma onda de frio está para chegar? Os estudos nessa área ainda são controversos. Porém, acredita-se que nos dias frios as terminações nervosas ficam mais sensíveis do que em dias com temperaturas mais altas. Ou seja, é por isso que as pessoas que têm problemas de lesões de nervos nos dias frios sentem mais dor e já vão nos avisando que uma onda de frio está para chegar. Então, é verdade que praticar atividade física no inverno dói mais. Como já foi falado, sentimos mais dor nas temperaturas menores, porque os nossos músculos contraem e os nossos vasos sanguíneos tendem a fechar, dificultando a passagem de sangue para o corpo. O nosso corpo, então, vai transferir o sangue das extremidades para o tronco, mantendo a nossa circulação sanguínea melhor, nos aquecendo também. Então, nos dias frios, as pessoas acabam ficando mais contraídas e tensas. Então, quando a pessoa já fraturou algum osso, possui uma placa ou parafuso ou possui alguma inflamação, como tendinites ou bursites, a dor no nosso corpo pode ser ainda pior, por causa da diminuição do fluxo sanguíneo. Então, quais as explicações fisiológicas para isso? Durante o exercício físico, nós perdemos muito calor para o meio externo, para o ambiente. E para evitar essa perda de calor, o nosso corpo faz o que chamamos de vasoconstrição. Ou seja, os vasos tendem a se fechar para mandar mais sangue para o restante do corpo, evitando a perda de calor para o ambiente. Como consequência, temos uma diminuição do fluxo sanguíneo ao músculo, levando a outros efeitos, como o aumento da viscosidade e diminuição da temperatura muscular. Vamos para outro ponto agora. É verdade que praticar atividade física nos dias frios gasta mais calorias? O gasto calórico durante os exercícios em ambientes frios pode sim ser mais alto, devido à maior contração do nosso corpo. Afinal, o corpo demora mais para se aquecer e isso aumenta o nosso metabolismo. Segundo estudos realizados, a prática do exercício físico no inverno aumenta em até 30% o nosso gasto calórico. Além disso, quando o nosso corpo está sujeito a temperaturas mais frias, tende a gastar mais calorias para nos manter aquecidos. Com a perda da temperatura corporal, o nosso corpo se vê obrigado a aumentar o nosso gasto calórico para nos dar mais energia, transformando-a em calor. Agora, vamos falar como o Pilates pode nos ajudar a diminuir as dores no inverno. Então, com a diminuição da temperatura, é mais comum sentirmos mais dores no corpo. A prática do Pilates contribui para o fortalecimento dos músculos e a consequente diminuição das dores nas articulações. As partes do corpo que sofre mais frio são as mãos, os pés e a cabeça. As pessoas idosas que padecem de problemas respiratórios ou até mesmo as imunodeprimidas, devem evitar praticar atividade física nos períodos mais frios, ou seja, de manhã e à noite. Porque se essas pessoas fizerem atividades físicas em dias frios, não dá tempo do nosso corpo aquecer o ar e umedecer para os nossos pulmões. Mas, devem evitar de fazer exercício físico nos períodos mais frios, ou seja, de manhã e à noite. Porque se essas pessoas praticarem exercício nesses horários onde tem a queda de temperatura, o nosso corpo não tem tempo de aquecer e umidificar o ar que vai para os pulmões. Assim, elas vão sofrer mais com a respiração e não vão ter um bom desenvolvimento na prática. Mas, nada as impede de praticar pilates ou algum outro exercício em ambientes onde a temperatura do ar seja controlada. Mas, nada as impede de praticar pilates no estúdio onde as temperaturas são controladas. Ao contrário de parques ou até mesmo em casa, onde às vezes a temperatura não é controlada e os exercícios podem ser praticados no chão. Vamos falar agora um pouco sobre os benefícios do pilates no inverno. Então, nesses dias de temperatura menor, o alongamento que o pilates proporciona ajuda o nosso corpo a ter mais desenvolvimento para as atividades físicas. O trabalho corporal, quando realizado de uma forma mais integrada através do pilates, além do seu aspecto mecânico, cria condições para termos mais consciência corporal, não só no aspecto físico, mas no psicológico também. Os exercícios respiratórios melhoram a ventilação nos pulmões e, após 20 minutos de exercício, as endorfinas são liberadas, nos trazendo uma sensação de bem-estar. No pilates, podemos obter, além de muitos outros benefícios, o fortalecimento muscular, o aumento da mobilidade e flexibilidade e do alinhamento postural. No aspecto psicológico, temos o aumento da disposição, da concentração e a melhora da autoestima, saúde e bem-estar. Os exercícios de baixo impacto e de poucas repetições que o pilates proporciona, trazem resultados eficazes e, ao mesmo tempo, menos desgaste muscular e articular. A outra vantagem de praticar o pilates no inverno é prevenir as gripes e resfriadas, pois reduzem a suscetibilidade do sistema respiratório. Como é muito comum no inverno ficarmos bastante contraídos e com a postura mais caída, com as costas assim, os ombros mais elevados para manter a nossa temperatura mais aquecida, vamos fazer alguns alongamentos para relaxar. Vamos começar com alongamentos da coluna lombar, principalmente para termos mais postura durante o nosso dia. Esses alongamentos você pode realizar na sua cama, se ela for um pouco dura. Se o seu colchão for mole, é melhor os exercícios serem realizados no chão, com um tapete ou até mesmo com aqueles colchonetes próprios para exercícios. Vamos começar, então, deitando de barriga para cima. Vamos abraçar uma perna e fazer força para puxá-la contra o nosso corpo. Vamos manter nessa postura por 30 segundos. Vamos sentir alongar a parte posterior da coxa e vamos segurar aqui 30 segundos. Depois, vamos pegar a outra perna e segurar por mais 30 segundos. E depois, as duas. Daí, vamos estar alongando lá embaixo na coluna. Vamos segurar também por 30 segundos. Agora, vamos alongar a parte da frente e da coxa. Esse exercício é bom principalmente para quem pratica caminhadas logo pela manhã. Nós podemos nos segurar em uma parede para ficar mais firme. Vamos puxar, então, a parte de trás da perna e segurar. 30 segundos. Cuidando para os joelhos ficarem alinhados. Depois, mais 30 segundos com a outra perna. E para relaxar principalmente a parte dos ombros, vamos alongar a cervical, passando a mão atrás e puxando o pescoço para o lado, contando os 30 segundos parado na posição. Depois, vamos para o outro lado. Depois, vamos para o outro lado. Mais 30 segundos. E depois, também para baixo, para alongar a parte de trás do pescoço. 30 segundos. E podemos alongar também o braço, puxando para o lado, contando 30 segundos, para alongar toda a musculatura que pega a lateral do braço. E depois, o outro para o outro lado. 30 segundos também. Esses exercícios são bons, pois promovem o alongamento e o relaxamento da musculatura, que seria a musculatura que fica mais tensa durante o nosso dia a dia, nos dias frios. Muito obrigada e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Música Legenda por Sônia Ruberti